Cai aqui na quadra, no ginásio, hein. Fala onde que é o ginásio. Tu sabe, Anny, onde que é o ginásio? Oi? Cai no ginásio, Ana. Pera aí, eu tô lá em cima. Esqueci de mudar o negócio. E ter o cara que... O Deus, eu não achei nenhuma arma. O Deus demais. Tem um monte de cara aqui, velho. Tem um cara aqui. Tem um cara aí, né? Um monte. Quero desmotar. Não é por nada não, mas minha boneca que eu agarrou. Se eu não agarrar uma arma que eu não acho aí. Que pué! Que? Morre não, fala da puta! Eita, pô, filho. Tá tão difícil essa arma aqui agora, hein. Falou aí, baraco. Vou sair da cal aqui. Falou, mano. Caralho, mano. Isso não quer alguém mortal, velho. Tá agora de morrer, ó. Caralho, tá tudo bugado aqui, mano. Toma cuidado, vocês estão fora do ginásio aí, velho. Os caras nem lutearam aqui dentro, já estão lá pra fora. Volta pra cá, mano. Se eu não morrer à toa, velho. Morre mais não. Ele não morre mais não. Deve estar com muito pingue, velho. Só pode, velho. Como é que aquele cara ainda conseguiu correr, gente? Olha, tá lá atrás. Que isso, mano. Se ele der o vacilo de passagem, ele vai tomar tiro. Tá bravo? Ó, cara de doze entrou aí, ó. Tem o menino pedindo você de matar ele, baraco. Peraí, Ana. Agora não dá, não. Ele falou que agora não dá, não. Achei uma M16. Onde que eu tô? Tem passo aqui, hein, gente. No prédio, hein. Dentro do ginásio tem passo. É, eu ia falar agora. Oh, tá, aqui, ó. Ai, ai. Hum, fica aí fora, não, mano. Eu falei pra vocês não ficarem fora, mano. Não tô. Peguei negativo aqui, mas vou morrer. Vai mesmo. Ah, pega. Vai falar, é esticamento, mano. Pai, eu nem vou falar nada. Os caras com alto de pinga, tá atirando ainda, ó. Nossa, o cara fugiu o clima de mim. O cara fugiu o clima de Ana. Mata esse cara, Ana, Bruno. Mata esse cara. Por que é que matou eu? Matou, Ana? Matei. Não, velho. Aprendeu aí, Ricardo? Como é que joga? Aprendeu aí, Ricardo? Não, velho. Aqui no ping, eu subi pra 900. Só vai se acortando tudo. Tô entendendo nada, você tá falando. Só vai se acortando tudo, Ricardo. Cuidado. Agora. Agora que o meu celular tá liso pra jogar, a internet tá liso. Tem um cara no cassino, Ana. Na Bruna, na direita. Naquele prédio de terra lá, de cimento lá, tem um cara lá em cima. Como eu sou seguido? Ah, ele caiu. Ele saiu, quer dizer. Saiu de lá. Tá cagado de matar o cara, ficou lá. Errou ainda. Seu outro lado, do outro lado. Boa. Ele tá se queimando no próprio fogo, ó. Ah, não ele pegando fogo, não ele pegando fogo, não ele pegando fogo, não ele, no bundinho, no bundinho, no boteco, no boteco, ó. Botiquim. Ah, meu Deus do céu. Entra aí, Aninha. Tem um cara cheio de loot embaixo, mas toma cuidado que os amigos dele vão vir, tá? Os amigos dele vão vir, tá, Aninha? Tá ok, Neném. Ai, Neném. Hoje nós ganha isso aqui, hein. O cara ficou pegando fogo, Aninha. Fiquei com dó dele, ele mesmo se cozinhou. Se eu e o Lulon ganhamos, eu e você com certeza ganha. Mas vocês ganharam contra o squad? Oi? Aqui tá contra o squad. Não, a gente tava... Só tava nós dois, tava do... Não, aqui é contra o squad, o bagulho é hardcore. Não, aqui é contra o squad. Tá bom, a gente vai pra Índia agora. Vem cá, eu vou ali no telhado, ver se eu acho mais alguém. Tem uma Kombi ali pra gente barrasar. Tá bom, tá? Eu tô com medo. Três minutos e a gente vai ter que pegar aquela Kombi lá. Eu vou no telhado do prédio. Manda salve pra Bertioga SP. Salve aí, Dicador. Salve pra Bertioga, tamo junto, mano. Que tiro foi esse? Olha pela doação, meu guerreiro. Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Eita, porra. Tem um monte de carro vindo pra gente, Ana. Nem eu vou, né? Mas eu atira, né? Manda só vir pra Bertioga SP. Onde foi, Ana? Tira, Ana, tira, Ana. Tô atirando. Calma. Ai, ai. Tomei tiro. Caralho, aqui também. Ué, tô metido de onde? O cara ainda tá vivo. Tô morrendo de tiro, Ana? Merda. O cara tá lá dentro do carro, lá. Já morreu, Ana? Não. Tá onde? Eu tô aqui embaixo, Ana, nesse prédio, você tá? Tá, tô indo aí. Tá dentro do prédio? Tô, tô dentro do prédio. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Peraí, 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 peraí. Fica pra lá, fica pra lá. Vai lá, pescada. Vai lá pra onde ele tava. Corre, corre pra lá. Vai se arrastando. Vai se arrastando. Vem, 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 vem. Tá vindo mais? Vem, Ana. Vem se arrastando. Vem pra cá, vem pra cá. Entra pra esquerda aqui, ó. Entra pra esquerda. Isso, entra pra esquerda. Tem mais, tem mais. Tá aqui. O cara tá aqui, já. Entra pra escada. Vou tirar ele, não. Vou chamar a atenção, não. Isso, peraí, peraí, peraí. Não dá, que não tem como ir pegar a gente pela janela. Segura. Tem dois caras lá fora, Ana. Vou curar. Tá voltando. Tá vindo pra cá, Ana. Não se mexe. Tá tirando. Tá tirando. Deve ter mais gente aí. Matei mais um. Sobe, 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 sobe pro prédio. Sobe pro prédio. Tja, táigual about 물어� e me acende. Tja, tá tudo bem. Tja, tô teoricena. Tja, tô teoricena. Tja, tô teoricena. Tja, tô teoricena. Tja, tja, tô teoricena. Tja, táigua. Tja,ateur, vé著 California. Nem a... O gás tá vindo Uhum Vamos descer, vem comigo, vem comigo Tem um carro ali, a gente vai pegar aquele carro Vem comigo Sai aqui por trás do prédio Sai pelos fundos aqui, ó Vem comigo Matei mais um Vem comigo, Ana Perda Corre, corre, corre O cara tava na portinha pra gente sair Viadinho Vem logo, vem logo O gás sai, o gás sai O meu tá travando Hum, quase por vir o carro do cara Vem, Ana, vem, vem, vem Vem no carro Eu quase explodir o carro do Carolina Meu amigo Deixa eu ir maçando Subou atiradora não, mas A gente tenta Já matou 5 ou 6, Ana? Oi? Já matou 5 ou 6, hein? Já matei 2 só A gente tem que deixar o crédito pra tua Tem um lá Ué? Não, né? Só um pause A gente já fica como? Com o coração aflito, né? Coração na mão O cara tá roxando aqui, Ana Tá, não peraí Boa Ah, não foi você que matou, não? Não foi você que deixou Ah, tem um cara atrás, tem um cara atrás Achei que era você, Ana Porra, Ana Você... Eu tava vindo outro lugar, bem Eu tava achando que era você que tava matando o cara, Ana Não Tá de roleplay, Ana Porra, só Ai, viaguinha Ai, tudo mais de costa Mati, mati, mati Vou te levantar Tem cura Para, para, para Meu Deus do céu, Ana Gastei todas as minhas balas Tenho bala mais não Acabou a minha bala, viu? Eu tenho bala Eu tenho arma Eu tenho... Qual bala? Segura, segura, segura Segura, segura Calma, calma Deixa eu alugiar esse cara aqui 30 segundos Dá pra gente alugiar e vazar no carro Tem que finalizar aquele merda ali Que te derrubou ali Peraí Pronto Ele deve ter bala Vai, segura Bora Entra um jipe Tem um carro aqui, Ana Na frente Então O meu mapa tá preto O que é esse mapa? Vem comigo Pera, deixa eu te achar Porra, agora que você fala não Na esquina Hum Tem um cara aí Nem correndo aí Tem dois caras Sim, calma, calma, calma Não atira ainda Pô, deixa eu separar Deixa eu separar Deixa eu separar Deixa eu ficar parado Não foi Tem mais outro? Tem mais outro? Deixa eu ver o celular Gente, esse jogo aqui eu não preciso fazer nada O baraco ele é profissional Você tem que me ajudar, filha Tem outro, tem outro, Ana Onde? Ah 150, 186, 120 Você tem que me na costa aí, Ana? Tá olhando a costa? Tô olhando também 95 95? Morto Ah, tá bom Tá, tá bom Nossa, eu já atirava na moto ali já, véi O carro não anda Ele não tá andando Onde é essa bocária aí, vai? Tira nas costas, Ana Tira você Tô dando tiro no seu carro Cara, tá aí, Ana Traz Acho que agora eu fui Foi Agora eu fui Ele finalizou? Finalizou Pode ir embora Vai como se não houvesse amanhã Durei muito? Muito Agora eu tô na bosta Tô no meio da aberta aqui Tem que tentar pegar um cover Aí, coisou o negócio da coisa? Olha o cara da montanha lá Olha lá, Ana O cara que te matou lá na montanha Tem uma 8x pra matar um cara desse, véi Tem uma 8x pra matar um cara desse, véi Nossa, ele já tá ali já O cara correndo Morre mais não Morre, ele vai ter que se morrer Tem duas nele Ele me acertou um Três Morreu Acabou com o meu coleto, esse vagabundo, Ana Ainda bem que você matou ele Tem quantos ainda, Eva? Eu encontro dois Tem um Não tô mais um ano Obrigado. Meu celular é tão lixoso que eu tive que reiniciar ele, que é ruim. Casete, cara. Hashtag eu confio. Aqui tá tudo gás, ele tem que tá na frente. Valeu, Gustavo Alex, valeu pela relação, meu guerreiro. Boa noite, mano. Nossa, olha a merda que eu fiz. Olha a merda que eu fiz, Ana. Que que tu fez? Vou jogar a bomba, vou jogar a bomba e explodir minha mão. Ali? Tá bravo? Será que é isso, moço? Vamos conversar na moral nós dois, velho. Tá bravo por quê? Tô com a bechinha dela. Esse é bom de visão, hein? Tá pegando fogo, agora não vai ter corrido lá. Olha lá ele pegando fogo lá. Morreu pegando fogo. Morreu pegando fogo. Meu Deus. Sério? Ele morreu pegando fogo, mano. Por que que ele não saiu do fogo, velho? Por quê? É burro. Não entendi, não entendi o que ele falou. Tá animado.